Olá, pessoal! Este é mais um GPS Entrevista, direto aqui da Casa Cor, no nosso ambiente, o Epicentro GPS. E hoje eu converso com o doutor Rodrigo Lima, um ortopedista de uma história genial que se tornou referência mundial na coluna vertebral e um dos precursores na cirurgia robótica de coluna. Então, fique conosco, porque a prosa é longa! E aí, doutor Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, Paulinha! Que bom, que prazer revê-lo! Obrigado pelo convite, poder estar aqui com você! Uma alegria ter você! Gente, olha como ele é lindo! Não é bonito? Rodrigo, a gente já vem falando longamente sobre a cirurgia robótica, uma alegria ter essa tecnologia aqui em Brasília, a capital sendo uma das precursoras, por suas mãos, entre um seleto grupo, e você é à frente disso tudo, né? Tão jovem, um médico formado na faculdade estadual do Distrito Federal e com uma trajetória, uma carreira internacional, eu sei que você não para, várias palestras, aulas, formando pessoas, jovens médicos nessa área. Eu queria saber de você, como começou essa sua trajetória? Você é nascido em Brasília e você vem ali de uma história de perseverança, de propósito, né? Me conta um pouco! Sim, foi uma trajetória longa, né? O curso de medicina por si só, pra chegar na formação, é um tempo longo, né? São no mínimo 10, 12 anos de formação e o começo não foi nada fácil, né? Então, quem vê, né? Quem vê a gente hoje, assim, acha que tudo caiu do céu, tudo já veio montado, é só da sequência, né? É te ver lindo, assim, né? Um terno bem cortado, você vai falar, nossa, o alfaiate dele, eu quero telefone. Mas nem sempre. Não, nem sempre. E assim, pra surpresa de muita gente, a minha origem foi muito humilde, né? Então, no começo, até às vezes fome a gente já passou de não ter leite e tudo, e viver muito ali próximo de vizinhos que ajudavam. Televisão, uma coisa tão básica hoje, quando eu era pequeno, moleque, a gente tinha que ir pra casa do vizinho pra poder assistir televisão. Olha isso! Novela, que minha mãe gostava, e assistia na casa do vizinho que tinha, né, a televisão na época. Mas a gente sempre teve muita, muita personalidade, né? Muito respeito, e... Uma estrutura em família, certamente. Uma estrutura em família muito grande, que foi o que proporcionou a gente poder evoluir, né? Principalmente como ser humano. E é sempre buscar, né? Então, a gente nunca teve aquela mentalidade de existir e se conformar com o que tinha. Não, a gente aprendeu a lutar e correr atrás. E isso foi a força que eu agradeço ao meu pai e minha mãe ter me dado pra poder caminhar, né? Por mais difícil que seja o caminho, a gente conseguir trilhar, né, o que a gente acha que possa ser um caminho bom. E eu acho que eu consegui, assim, eu olhando pra trás um pouquinho, eu vejo que... Você deve até se emocionar quando você vê toda a sua trajetória. Você começou a trabalhar muito cedo, dividia, tinha aquela vida dupla de estudante também com... É, lá em casa, assim, o estudo sempre foi a prioridade. Meu pai sempre falava, assim, eu vou me matar de trabalhar pra vocês poderem estudar. Então, o foco era estudar. Qualquer coisa a mais que poderia vir não poderia atrapalhar os estudos, né? Então, assim, eu sempre fui dedicado na escola, né, notas boas e tudo. Você já enxergou isso desde cedo, né? Sim, desde já. Por intermédio do que o estudo seria a sua ponte de acesso a uma vida nova. E muitas vezes você aprende com os bons exemplos, mas também você aprende muito com o exemplo ruim. Por exemplo, meu pai só teve o primário, né? E ele falava, você não vai ser igual a mim que não teve condição de estudar. Então, meu filho nasceu pra estudar. Então, aquilo me mostrou que o caminho era o estudo, né? Ou você nasce com muitos patrimônios, né? Com todas as condições e já chega um caminho na frente. Ou, às vezes, você tem que se agarrar a alguma coisa e construir a partir daquilo. E a única coisa que a gente tinha pra agarrar eram os estudos. Então, antes, o estudo era levado muito a sério. E isso eu comecei a trilhar meu caminho. Então, no segundo grau, junto com o segundo grau, eu fazia um curso de eletrotécnica. Já pensando em ter uma profissão, já começar a ter um emprego, tudo. Só que ao longo da vida... E você sempre estudou em escolas públicas. Sempre estudei em escola pública, porque eu não tinha condições na época de estudar. Olha, esse aí é um grande exemplo, né? Estudou a vida inteira em escola pública e hoje, né? Você atingiu... E a gente sabe que, assim, apesar da escola pública em Brasília ter uma boa estrutura, mas quando você compete com o ensino privado, a diferença é muito grande. Ainda é muito desleal. Então, você tem que remar muito pra poder, pelo menos, chegar perto, né? Mas aí eu fiz um curso de eletrotécnica junto, já tenho uma profissão. E assim que eu terminei o meu segundo grau, eu comecei a estagiar na SEB, na Companhia Energética de Brasília. Você ia pra área elétrica, mas algo aconteceu no meio do processo. Aí eu tive contato com engenheiro elétrico, que era meu chefe, mexia no projeto de nação pública de Brasília e tudo. Então, na minha cabeça, eu ia fazer engenharia elétrica e já estava certo. Mas ao longo desse... Acho que foram seis meses, se eu não me engano. Desse tempo eu vi que eu não era feliz. Trabalhava, dedicava, mas não era o que eu queria. Foi quando, num dia, lá na SEB, uma empresa queria me contratar, já como um profissional e tudo, e me ofereceram um salário até bom pra época. Você passa a ganhar um salário de estagiário, pra ter um emprego, um salário bom, você já pensa assim, ah, eu quero, né? Só que durante o caminho pra casa no ônibus, eu falei, poxa, não é o que eu quero. Sabe, eu tive um insight, assim, que eu fiquei pensando, isso aqui vai ser bom agora, mas não vai me levar onde eu quero chegar. Não sabia onde eu queria chegar, mas eu sabia que não era ali. Eu falei, não vai me chegar. Ah, então, eu cheguei em casa e falei, pai, ó, me ofereceram um emprego, mas eu não quero aceitar, e eu queria que você pagasse um cursinho, que eu quero fazer um curso de... um pré-vestibular pra medicina. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Primeiro, pela dificuldade que é você ser aprovado o curso de medicina. E segundo, que... na família não tem médico, então, assim, não é uma tradição. A gente sempre vai, né? E talvez ele não tivesse condição de pagar um curso de medicina também. Seria, e não acreditar que eu pudesse passar numa... numa pública, né? E por que na medicina? Durante a minha adolescência, eu participei da pastoral da criança na igreja da comunidade. Então, eu já tive esse primeiro contato, era um serviço voluntário, e aquilo me trazia muita paz, muita alegria, era bom servir as pessoas. Então, dali que deu esse start, falou, vou fazer medicina. Como que eu ia fazer? Não sei, mas eu vou fazer medicina. Consegui convencer, né? Aí, então, ele conseguiu, ele pagou pra mim um cursinho. Aí, durante seis meses, eu estudava. De sete da manhã, ia dormir meia-noite. Todos os dias. Era uma maratona. Enquanto amigos estavam saindo, se divertindo, eu me dedicava. Aí, nos primeiros seis meses, fui fazer as primeiras provas, perdi todas, não passei em nada. Eu falei, meu Deus do céu, que escolha que eu fiz. Me dei mal. Aí, eu falei, agora, como vai falar pro meu pai? Aí, eu cheguei pra ele, assim, eu falei, pai, ó, não passei e tal, mas paga mais seis meses, deixa eu fazer mais um semestre de cursinho e tudo. Ele falou, meu filho, não, tá muito caro, não tenho condições e tal. Aí, nessa época, teve uma prova pra... bolsa, durante o cursinho. Aí, tinham quatro bolsas de 50% e oito bolsas de 25%. Aí, eu pensei, vou fazer, se eu conseguir ser aprovado numa dessa de 25%, consigo negociar mais seis meses e faço. Aí, fiz a prova, com dois dias, me ligaram. Falei, ó, você conseguiu prova de 50% e tal, você vai querer? Tem que dar a resposta agora que a fila tá grande. Eu nem conversei com meu pai. Não, não, sim, pode fechar aqui que eu vou querer. Aí, a outra conversa era conversar com meu pai. Eu falei, pai, eu fui fazer o cursinho, eu conversei com ele. Não, meu filho, não tem condições. Não, eu fiz uma prova e consegui uma bolsa de 25%, de 50%. Paga só essa pra mim. Depois, se eu não passar, eu me viro. Eu vou dar meu jeito, eu vou tocar a vida. Vou procurar meu rumo. Ele, não, tá bom. Aí, parece aquela maratona assim de 100 metros pra chegar no final. O mundo acabou, assim. O foco foi aumentar os estudos, né? Então, fiz os seis meses, aí chegaram as provas. Aí, fiz prova em Goiânia, aí eu comecei a aumentar os horizontes pra aumentar a chance. Fiz em Goiânia, fiz aqui em Brasília, e no final de tudo, eu passei em todas. Passei na UFG, passei na UNB e passei na ESC, que foi a sua escolha. E aí, obviamente, você teve acesso, né, na sua residência a todos esses hospitais públicos, o que deve ter te trazido uma enorme experiência e bagagem, né? Porque os hospitais públicos é uma grande escola. É uma escola que tem. E aí, você chegou aqui e você escolheu a ortopedia por algum motivo específico? Você foi se ambientando com essa especialidade ao longo do tempo? Durante a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu pensei em cardiologia. E é uma experiência boa, e isso ajuda você a rodar no serviço, que você se identifica com uma especialidade mais do que a outra. E no quinto ano, eu nunca vou esquecer o doutor Ricardo Frade. Foi o que me mostrou que a ortopedia é uma arte. Muitas vezes a gente fala ortopedista, ortopedista, mas a ortopedia é uma arte, é uma arte da reconstrução. E tem muito a ver com a engenharia. Porque a ortopedia você reconstrói. Olha isso! É uma engenharia do corpo humano. Então, você... No final das contas, eu não fingi tanto. No final do meu, eu já estava organizando ali, né? Então, eu não fingi tanto da minha ideia inicial, né? Aí, fiz a ortopedia no hospital de base. Foram três anos de residência. foi super bacana, uma experiência muito legal. Só que aí foi uma primeira residência. Aí você não para também. Se forma, residência, você fala, não, eu tenho que me especializar um pouco mais. Eu tenho que me diferenciar. Foi então que eu decidi ir para Belo Horizonte. Fiquei dois anos em Belo Horizonte. E nesses dois anos, assim, foi fantástico. Uma correria sem fim também. Onde eu tive a oportunidade de aprender cirurgia de coluna. Conheci pessoas maravilhosas. Doutor Cristiano Menezes, Roberto Sakamoto. Então, foram pessoas que me ensinaram, né? A operar, a tratar uma coluna. E não só a doença, né? Tratar o paciente, o ser humano como um todo, né? E você, hoje, você é um defensor, um especialista em cirurgia robótica, mas um defensor do minimamente invasivo, né? O que deixa as pessoas ali com uma certa folga, um alívio, porque todo mundo acha que a cirurgia na coluna é quase que uma sentença ali de... Medo que traz, né? E você, ao longo desses últimos anos, veio desmistificando isso e mostrando que vamos tentar por todos os formatos, se não, sim, temos como uma mãozinha que não é só a humana, né? Para facilitar todo esse processo. E você, o doutor Rodrigo, você veio se especializando, você foi para os Estados Unidos, para Los Angeles, né? Hoje você... Consegui trazer... Gente, consegui trazer ele aqui foi uma peleja, porque ele está viajando ali de... Cruzando hemisférios, né? Hoje, dando as aulas que a gente citou no começo. Então, isso, na verdade, você se tornou uma referência não só na medicina, ainda mais ali nesse histórico de superação, de vida. E você passou por um momento muito difícil também, que foi um pouquinho antes da sua formatura, né? Você estudou ali até... Sei lá quantos anos até se formar, né? Foram seis anos de formação. O sonho praticamente já pronto, né? Parece filme, né? Quando o final vai ficar feliz, que você vai consagrar. Aí foi uma das maiores dificuldades que eu tive na vida, que foi a perda do meu pai, né? Porque o sonho, acho que, de formar um médico foi muito mais do meu pai do que até meu mesmo, assim. Até emociona. É, não tem como. A gente vai chorar juntos aqui hoje. Mas, então, o que aconteceu, né? Faltando um mês da minha formatura, eu tive um tio-avô, já idoso, doente, que mora na Bahia, veio pra cá e faleceu aqui. Aí a família é muito unida. Nossa família, pessoal do Mato Grosso, Rondônia, Goiás, até mesmo da Bahia, sempre foi. Então, no final de ano, todo mundo se reúne. E era um tio-avô muito querido, sabe? Então, quando ele faleceu, os filhos dele, as pessoas próximas, falaram assim, ah, vamos enterrá-lo na Bahia e vamos acompanhá-lo, né? Nessa, meu pai foi, minha mãe não foi por pouco. Tinha que resolver alguma coisa aqui, ela acabou ficando. e durante o caminho, o motorista do caminhão dormiu no volante e passou por cima da van. Isso foi umas quatro da manhã. Da sua família. Então, eles saíram daqui umas onze da noite, tudo certinho, a gente foi dormir, no outro dia eu tinha que estar no hospital cedo. E o dia que marca isso foi a Marcha das Margaridas. Então, isso foi em 2011, 2011, se eu não me engano. 17 de setembro de 2011. Então, ele foi e quando passou por cima, foi um acidente muito feio que assim, ninguém sobreviveu na hora. Na hora, todo mundo já faleceu. E quando ligaram pra gente, a gente não acreditou. Sabe? Às seis da manhã, ligaram, falando que tinha um acidente. E nessa época, eu mobilizei tudo, assim. Falei, ó, traz pra cá o pessoal, tava no hospital, foi sempre o pessoal da UTI, tinha a UTI disponível. Foi quando falou assim, Rodrigo, não tem muito o que fazer, não. Aí, quando falou isso, eu falei, pô, isso. Rodrigo, que barra que você passou. E às vésperas da sua formatura, você não tava lá com seu pai, que fez parte de toda essa sua trajetória, né? Talvez isso também, de alguma maneira, tenha te trazido ali internamente mais força pra você. Com certeza. Esses caminhos, eles ou te jogam muito pra baixo, ou te elevam bastante. E eu peguei isso, eu pensei comigo, né? Eu falei, eu não posso pegar tudo que ele lutou e jogar fora, né? Então, eu vou pegar isso e vou fazer cada vez mais. E eu acho que isso que me proporcionou, às vezes, chegar onde eu tô chegando, né? E uma pessoa nessa história que me ajuda muito, assim, que foi minha inspiração aqui em Brasília, é o doutor Luciano Ferrer. Sim. pra mim é um pai, assim, que... Um grande cirurgião, né? Doutor Luciano é um cirurgião de coluna também, né? Foi que me introduziu no mundo da coluna e que falou assim, ó, tu tem que ser melhor do que eu. Se for pra ser igual ou pior, nem vai. Olha que generosidade, né? Gente, é lindo isso. Né? É uma motivação. Então, isso que me motivou sempre a correr atrás de tecnologia pra sempre oferecer o melhor pro meu, pro nosso paciente, sabe? Então, é o que me motiva a estar buscando. E hoje, a gente pode oferecer um dos serviços mais avançados e tecnológicos do mundo na cirurgia de coluna, que é a cirurgia robótica, a cirurgia navegada. Então, a gente conseguiu construir hoje no Grupo Santa o Centro de Tecnologia de Cirurgia de Coluna mais avançado da América Latina. A gente conseguiu realizar a primeira cirurgia robótica na mente invasiva da América Latina. Olha aí. Então, hoje a gente recebe pessoas, médicos cirurgiões do Peru, do Chile, né? Do Brasil, principalmente. Então, a gente virou uma referência com essa tecnologia. E você é à frente disso tudo. E nas aulas que você tem dado aí, Brasil afora e também já nos Estados Unidos, qual é o histórico ali, já um pouco do seu legado que você costuma deixar para os seus alunos, para os seus jovens médicos, não só falando essencialmente da prática, da robótica, mas da medicina, do lado humano da medicina, juntando com toda essa sua história de perseverança do início ao fim. Eu falo para todo mundo que isso, para mim, eu acho que é um grande diferencial. me tornou um médico muito humano. Então, hoje, quando eu vejo um paciente sofrendo, eu me consigo colocar no lugar dele, eu sei qual a dificuldade que a pessoa tem, né? O que está passando naquilo ali. Então, você se pôr no lugar do outro, te ajuda a tratar, acolher e oferecer o que tem de melhor. Então, além da técnica, da parte científica, dos mínimos detalhes, eu tento passar um pouco disso também, que o paciente, ele é um todo. Você não está operando uma vértebra, você está operando uma pessoa, você está operando o Paulo, você está operando o Rafael, você está operando o João. Então, tem toda uma história, tem toda uma bagagem que você deve levar em consideração. Você está operando uma obra-prima que é um ser humano, né? Usando a engenharia humana para poder devolver a locomoção, a mobilidade para esse paciente. Rodrigo, eu queria conversar muito mais com você, né? O doutor Rodrigo já está com a gente há algum tempo porque a gente é um tema que a gente é infindável, né? A medicina, a chegada dessa nova era da alta performance da tecnologia nas nossas vidas, um grande ganho e cada vez mais exige estudo e pesquisa nas mãos de pessoas corretas, éticas, dignas e humanas como você, e que você inspire jovens, os próximos jovens das gerações que vierem contando sempre a sua história. Hoje a gente gostar, a gente quis contar a sua história para que as pessoas entendessem que tudo é possível, né? A gente consegue e consegue da melhor maneira possível também. Então, e hoje você tem uma vida super estabelecida, né? Casado, tem muitos planos e vai continuar em Brasília com a gente ou você vai se embora? Não, vou continuar. Tive até um convite para ir para os Estados Unidos, mas, assim, a gente cria a raiz, né? Tem a família, tem a minha esposa, tem a minha filha, então a gente tem vocês aqui, né? Que são nossos amigos, então a gente cria uma identidade, né? E a vida aqui é muito confortável, né? A gente tem uma qualidade de vida muito boa em Brasília, sabe? Então, assim, eu não pretendo sair, não, sabe? Eu quero ficar aqui. Fique conosco, né? Doutor Rodrigo, onde as pessoas te encontram? Você atende no grupo? É, hoje eu tenho a clínica, né? A clínica Horto Sul, tá? Que é aberta para todo mundo e em termos de cirurgia, a gente usa a estrutura do Grupo Santa, né? O Santa Lúcia, que é o que eu falei, é o parque tecnológico maior, né? Que oferece mais tecnologia em tratamento da cirurgia da coluna. Então, é lá que a gente te encontra. É lá que me encontra. Eu quero te agradecer, não vou mais tomar seu tempo, você vai operar hoje ainda. Ainda vou operar. Ainda aqui ainda vou postar. Vai encontrar o seu robozinho? Vou. Obrigada, viu, doutor Rodrigo? Eu que agradeço. E fica uma mensagem, né? Assim, por maior que seja a dificuldade, tudo é possível, sabe? E principalmente para as pessoas humildes, que têm muita dificuldade financeira mesmo, porque no segundo grau, eu sempre escutava que você tem um limite. Ah, você tem que se formar, arrumar um emprego, ter uma família e acabou. O teu sonho é só vai até ali. E é mentira, né? E eu consegui provar que na vida não tem limites. Parabéns. Obrigado. Deus continua abençoando a sua missão. Amém. É isso, pessoal. Hoje foi mais um GPS Entrevista aqui na Casa Cor, no epicentro GPS, projetado pela 3Arquitetura. Eu sou Paula Santana e encontro vocês na próxima. ontem, eu sou Paula Santana e encontro vocês para o seu stemsão vem, ibisée, que é uma missão que eu Pokémon e eu não ? Obrigado.